Resident Evil Remake é um nota 10, tá? O jogo é perfeito, eu estou apaixonado, estou encantado. O meu review aqui é pra elogiar e pra falar bem, tá? Antes de fazer o meu review e falar porque que eu acho o jogo, mano, um nota 10, vai concorrer a jogo do ano, é um remake absurdo. Antes de eu falar o porquê disso, quem sou eu na fila do pão pra falar de Resident Evil, né? Principalmente Resident Evil, que é um jogo que tem uma fanbase tão apaixonada, tão encantada. Mano, tem gente que tá há 5, 6 anos jogando Resident Evil 4 todos os dias e fazendo vídeo e a comunidade é engajada. Então, assim, é uma comunidade que é extremamente participativa, apaixonada pelo jogo e eu preciso respeitar essa comunidade e é que eu vou fazer esse review do jogo. Quem sou eu? Mano, joguei todos os Resident Evil, todos, tá? Mas eu joguei no lançamento, joguei... O Resident Evil 2 eu joguei um pouquinho mais, jogava com as minhas irmãs, no Nintendo 64, na sala. O 4 é um jogo que eu joguei, eu zerei ele. E agora, com a minha experiência do 4 Remake, eu acho que eu zerei ele no Easy, mano, porque tá muito difícil. Tudo bem que eu tô jogando na dificuldade mais alta, tô zerando o jogo no intenso, mas eu acho que é importante eu deixar bem claro pra vocês que eu não sou esse cara que jogou todo o remaster, que sabe todas as skins, sabe tudo. Então, o meu review, ele é muito mais voltado pra você que, que nem eu, jogou algumas vezes no passado, faz um tempo que jogou e tudo mais, ou pra você que não jogou. Se você não jogou Resident Evil 4, esse é o remake pra você assistir, tá? Porque eu não vou focar tanto em comparações, é óbvio que tem algumas coisas que eu lembro, tem algumas coisas que eu vou citar, é tudo na base da memória, mas eu não vou, não vou ficar tipo assim, ah não, porque naquela cena tem aquele cara que você pega e fala... Não, eu vou citar as mecânicas gerais que mudaram, tá? Pra você que é fã, eu acho que, o que eu posso dizer é, você vai jogar pra cacete esse jogo, você vai gostar, sei que jogou várias vezes o 4 e tal, mano, é muito bom, é muito bom, o jogo tá muito bom, algumas mecânicas melhoraram, por exemplo, você pode andar atirando, por exemplo, a dificuldade, por exemplo, a inteligência dos inimigos, algumas boss fights, alguns eventos foram refeitos, então tem coisas que eu, mano, falava, mano, não é possível, não era assim isso aqui. E aí eu descobri realmente, pelo guia de spoiler, que algumas coisas foram refeitas, né? Então algumas coisas, assim como a gente já viu na demo, né, o lobo morto e tal, algumas coisas foram refeitas, então é importante que vocês saibam disso. Além do que, eu estou cheio de spoilers, de... cheio de spoilers, não, perdão, eu não vou falar da história, eu estou cheio de regras do embargo. O que são essas regras do embargo? Eu só posso usar determinadas cenas. Eu posso usar o capítulo 1, que é aquilo que a gente tinha jogável na demo, praticamente, né? E eu posso usar a cena contra o garrador no capítulo 7, tá? O que acontece? Eu matei o garrador, eu estou jogando na dificuldade mais alta lá, que o jogo permite, que é o intenso, e eu matei o garrador no esquema muito da hora. Sério, eu terminei de matar o garrador e eu falei isso aí. Caralho, eu sou um gênio, bicho. Eu sou um gênio. Eu sou muito... Mano, sério, se você está assistindo essa série aqui, você precisa comentar nessa série de... Caraca, Patife, estou surpreso. Você é realmente um cara com um QI não tão ruim quanto eu esperava. Então, assim, é... Eu matei ele de um jeito muito da hora. Eu facilitei muito a minha vida, porque eu usei uma estratégia muito boa. Só que uma das coisas da regra do embargo é que eu não posso trazer guia nesse review. Então, eu não vou poder mostrar como que eu matei o garrador. E é só isso que eu poderia usar. Então, eu vou ter que usar a minha gameplay no vilarejo, que foi uma vergonha, tá? Eu queria ter testado... Ter treinado melhor na demo. Foi uma vergonha a minha gameplay no vilarejo. Mas, ao longo do jogo, eu fui melhorando bastante. Tá bom, vamos lá. Vamos começar esse review, porque eu estou enrolando bastante. O que você precisa saber? A jogabilidade está muito boa. É um jogo new gen. É um jogo, mano, visualmente bonito. A história está muito legal. A dublagem é um capricho. Tudo está primorosamente feito nesse jogo. Eu acho que esse é o motivo de eu trazer o meu principal ponto positivo para ele. É muito bem feito, mano. É muito bem feito. Se eu achava o remake do 2, bom, esse aí, mano... Eu achei um arregaço. Eu achei um negócio, assim, surreal de bom. Ele é muito divertido. Como já era o Resident Evil 4 na época. A parada de ação está muito presente. Eu percebi, por algumas pessoas que eu vi jogando, alguns clipes, que jogar no intenso está me dando uma experiência totalmente diferente. Então, eu recomendo que você jogue o jogo primeiro na dificuldade normal. Porque, por exemplo, no intenso, os inimigos são muito inteligentes e eles não stunam quando eu dou tiro na cabeça, né? Eu vi que o pessoal jogando no jogo na dificuldade padrão, quando você dá o tiro na cabeça, tiro na perna, é muito fácil stunar os inimigos e dar aquele chutão do Leon. Eu não estou tendo essas facilidades na minha vida zerando esse game, tá? Eu estou zerando os meus recursos nos combates, o que está sendo muito legal também. Então, eu tenho um fluxo de recursos muito grande. Mano, entra muito recurso, sai muito recurso. Entra muito recurso, você tem que trocar suas armas. Tudo isso naquele sistema de gestão de equipamentos que a gente já tem que é lindo de mexer, né? E com o vendedor. O vendedor está sendo muito legal, é uma experiência muito bacana. Ele traz de novo aquela paz de você encontrar ele. Eu lembro disso na época do jogo. Ele tem um arsenal que vai crescendo gradativamente, como já era no jogo normal, mas ele tem algumas coisas novas. Por exemplo, ele te dá missões secundárias, o que é bem legal, né? Eu não lembro, eu acho que tem missão secundária. Eu posso estar muito louco, mas eu não lembro, eu acho que tem missão secundária. E você tem a missãozinha secundária ali e ele te premia com essas missões. Tem alguns outros minigames que eu não posso falar, mas que te trazem recompensas muito boas. Você provavelmente, se você viu a questão da venda, você viu agora que você tem, por exemplo, como personalizar a sua maleta e a personalização da maleta te dá alguns bônus. Só isso que eu posso falar. Então vale a pena você fazer esses minigames para ganhar esse tipo de vantagem. Como eu falei, as criaturas estão mais inteligentes, né? Tanto o pessoal do vilarejo, quanto os cultistas, as boss fights estão mudadas. E é muito legal, porque realmente o desafio ele deu uma girada, assim. Uma coisa que o jogo está muito bom é a questão sonora do game. Por quê? Porque, mano, você está no começo do negócio, você dá uns passinhos, você mata um, dois caras. E você já começa a escutar a serra lá no fundo, tá ligado? Você fala, puta, lá vem. Ou você escuta um latido e aí vai vir uns cachorros te atacar. Então, assim, mano, tudo é muito bem ambientado pelo som. Então, mano, eu tenho momentos de susto, eu tenho momentos de tensão, tudo porque a ambientação, o áudio do jogo está numa qualidade absurda, tá? Tem algumas qualidades de melhoria de vida bem significativas, tá? Então, o continue do jogo, ele é muito preciso. Então, pô, você enfrentou um lugar ruim, aí você quer dar um continue, aí você vai voltar com as armas que você arrumou, aquele inventário. Agora, se você der o load para tentar mudar o seu loadout e enfrentar aquele desafio de novo, o continue, ele já sobrescreve o outro, já organiza as suas coisas. Mano, é muito gostosinho mesmo, tá? Eu estou jogando no PC, é bom falar isso também, porque na questão do PC, o jogo está rodando muito bem no meu PC, mas não rodou tão bem assim no Steam Deck, tá? Eu testei, não, não rodou muito tão bem, não rodou nada no Steam Deck, ficou bem ruim, eu achei. Pode ser algo que eles corrijam até o dia 1, ainda tem um tempo, né? Eu sei que eles ainda estão arrumando o jogo, o review está saindo uma semana antes, praticamente. É, uma semana antes, o review. Mas eu espero que eles otimizem no Steam Deck em máquinas mais fracas, tá? O meu PC rodou brincando, tá lindo o jogo, mas no Steam Deck, mano, foi sofrível a experiência, então espero que eles melhorem nesse sentido, tá? Ashley, a gente tem que falar, né? Isso não é spoiler para ninguém, porque vocês sabem, vocês já viram nos trailers, o jogo é sobre isso, né? Melhorou muito, tá? Melhorou muito, mas eu ainda estou passando raiva. Eu vi algumas pessoas comentando que não passaram tanta raiva com ela, que foi bem mais leve, e eu estou passando muita raiva. Ela cai, e quando ela cai, você tem que ajoelhar e levantar ela. Mano, os caras sequestram ela o tempo inteiro, ela dá umas travadas, a parte de personalidade está mais legal, talvez por causa da localização, a dublagem é realmente muito boa, e fez eu pegar mais carinho pela personagem, eu só não gostava dela, e hoje eu gosto dela, mas eu passo raiva ainda, ela trava nos lugares, os caras pegam ela e você fala, minha filha, corre, por que você não está correndo? E ela está lá, tomando porrada dos malucos, dá um pouco de raiva, mas tudo bem, funciona, tá? Melhoraram a questão da Ashley também nesse jogo. A gente tem outros companions, não posso falar sobre isso, mas enfim, vamos... Está difícil, eu revi o que me travaram bastante sobre algumas coisas que eu posso falar, mas o que eu preciso falar, acho que primordialmente para vocês, é com relação a, se você já jogou lá atrás, como eu, você tem que rejogar. Mano, obra-prima, eu me arrisco a dizer que talvez esse ano seja o melhor jogo, tá? Eu não lembro todos os jogos que tiveram esse ano, mas talvez esse ano seja o melhor jogo. insano, assim, um jogo extremamente divertido, tá muito bem feito, tá muito caprichado, eu recomendo fortemente para quem não jogou, para quem jogou, e para a galera que é muito fã, de novo, você galera muito fã, provavelmente nem está me vendo, está assistindo outras pessoas que também são muito fãs, mas é um jogo que eu acho que as pessoas vão rejogar com uma frequência interessante, então eu recomendo que você faça o teste. Recado importante que eu acho que eu preciso dar é que vai ter o Patflix, tá? O jogo está tão bom que eu não... Eu sempre gravo, né? Eu vejo, pô, acho que não rola postar. Mano, esse rola postar e eu vou fazer o Patflix. Está sendo muito legal. A minha primeira zerada está sendo muito legal, sabe? Tipo, e... Ah, isso é um ponto importante da minha review. Eu ainda não zerei, tá? Eu estou fazendo review antes de zerar o jogo. Não terminei, eu sei que quando terminar vai ter o New Game Plus e é isso, porque eles ainda não vão ter, ainda não lançaram mercenários, pelo menos não por enquanto, então ainda vai demorar para sair mais conteúdos. Mas o que eu já posso dizer, né? Do que eu joguei até aqui é que, de fato, a experiência foi perfeita e eu acho que dificilmente eles vão perder a mão, tá? Tudo o que era bom do jogo ficou e o que era ruim do jogo eles melhoraram. Então, assim, eu tenho certeza, eu não quero parar de jogar e um dos meus principais motivos para parar de jogar é porque eu estou meio, meio abarrotado de coisa para fazer e eu estou meio enrolado, mas o plano é eu zerar e fazer tudo no capricho com o Patflix, zerando a primeira vez no Intense com vocês. De novo, o review ele me limita bastante no que eu posso falar, principalmente porque, apesar de ter a comparação do primeiro jogo e a gente, mano, simplesmente poder falar que ele melhorou e tudo mais, eu não tenho muito como falar sobre a história aqui porque eles pediram para a gente não falar nada da história para aqueles que forem jogar o jogo pela primeira vez, por mais que tenham coisas que a gente já sabia do primeiro jogo. então, o que pede o código de embargo é para eu não falar sobre coisas da história que seriam consideradas spoilers, mesmo sendo do clássico do jogo. Então, isso já me dá uma boa barrada de comunicação. Só algo que eu posso falar realmente é que está sendo a melhor experiência de gameplay esse ano. O Resident Evil 4, ele é um jogo que foi muito marcante, ele é muito importante, ele marca não só para a série, mas para jogos de ação em geral. e é muito legal que ele reconheça o peso que ele tem e ele vem agora com essa carga para trazer um negócio realmente muito bom. É uma experiência de gameplay que lembra o porquê que a gente gosta de videogame e eu adoro quando o jogo me faz isso. O combate é muito legal e muito frenético, a gestão de inventário é legal, é divertida, tudo no jogo é divertido, mano, e a gente às vezes esquece que videogame é sobre diversão, tá ligado? E está sendo muito divertido jogar o Resident Evil 4 e eu espero que vocês tenham essa mesma, eu acredito que vocês vão ter a mesma sensação que eu quando vocês jogarem o jogo, porque tudo que um jogo bom clássico tinha, ele tem, sabe? Então, tipo, você pegar um negócio, você fala, caraca, resolvi aquele puzzle, vou conseguir abrir aquela porta, vou conseguir pegar aquele item, aquele baú que eu deixei para trás, tem um pouquinho texto para ler, então a história ela é muito bem contada nas cutscenes, nos momentos de interação, mas tem uns textinhos, então, tipo assim, você quer saber mais sobre aquele vilão, você descobre por que aquele vilão é daquele jeito, porque tem um textinho, tem uma foto na parede, o jogo tem guias, para você saber o que você tem que fazer, então, você tem que atravessar esse lugar, aí você encontra um mapa na parede e esse mapa tem um desenho, o mapa do jogo funciona muito bem, então, tudo que o jogo se propõe a fazer, ele faz muito bem, e de novo, essa sensação de você lembrar que videogame é muito divertido, tá ligado? e o Resident Evil 4 ele é muito divertido, então, o que eu posso dizer para vocês é aproveitem, vale a pena a ansiedade, eu estou doido para continuar terminando aqui meu jogo, essa semana eu devo zerar ele, e já vou postar todo o Patflix programadinho em modo estreia, vai ficar lindo, prometo que eu vou entregar o melhor conteúdo que eu consegui para vocês no lançamento do Resident Evil, porque é um jogo que merece, tá? Ele é realmente muito bem feito, é um jogo que eu acho que as pessoas vão rejogar com uma certa frequência, é um jogo que a gente vai ver lá no game do ano, não sei se ele ganha o jogo do ano por ser um remake, a gente sabe que tem ainda esse peso, e também é um ano que tem Zelda, e enfim, mas, é um jogo que a gente com certeza vai ver lá, porque ele é um jogo muito bom, cara, muito bom, assim, na minha vida de jogar videogame, tem jogos que quando você joga você sabe que ele é diferenciado, Você sabe, a hora que você coloca um jogo para o Pataxi, você fala, mano, esse jogo ele é diferenciado, e esse jogo ele é diferenciado, você vai colocar, você vai jogar, e você vai falar, mano, que isso velho, eu acho que vocês vão gostar, tá bom, é isso, tamo junto, espero que tenham gostado, desculpas não ter sido muito detalhista, mas como eu já falei, eu prometo aqui o Patflix para vocês no lançamento, e a gente vai fazer a cobertura completa do jogo, tá bom, é nóis, tamo junto, um beijo, até a próxima, e tchau.